A questão mais contraditória da Igreja Católica é... Exatamente, eu chocado com alguma coisa do padre Juarez. Eu estava, o único não católico ali, no meio de jesuítas, aula do padre Huberto Leponier, o francês, e a gente estava lá e ele falando do mito do Mar Vermelho. O mito, o mito... O mito não é o Bolsonaro, o mito do Mar Vermelho. O mito... Falou três mitos aqui, já virou corte. Já virou corte, já tá aí, já tá bombando. Rodrigo Aporra e o Bolsonaro. Aqui, ó. Eu me leio. Aí o que que acontece? É me leio agora, né? Então, quer dizer, o mito do Mar Vermelho. O mito do Mar Vermelho, o mito do Mar Vermelho. Toda gente sabe o que é o mito e tudo. Eu levantei a mão e falei assim, padre, por que o mito? Aí ele olhou assim, eu lembro que tinha um colega polonês do lado assim. A maioria era estrangeiro. Como é que esse camarada tá fazendo o doutorado, fazendo uma pergunta estúpida dessa? Aí, quando eu vi a reação, foi um negócio tão doido, como se eu estivesse defendendo terraplanismo dentro da faculdade de física da USP. Quando a terra não é plana, a sensação foi essa. Aí eu falei, não, não, calma, deixa eu explicar. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, padre. Maria era virgem quando Jesus nasceu? Eu fui de propósito na jugular, porque eu sei que o dogma de Maria é uma coisa muito respeitada dentro da igreja católica. Tanto é que eu vou participar de um vídeo, de um podcast daqui a poucos dias, dentro de uma entidade católica sobre Maria. Acho que foi a primeira vez que eu vou levar um não católico pra falar sobre Maria. E eu creio que ela deu a luz a Jesus virgem. Mas quando eu falei assim, eu falei assim, que era outra pergunta, Jesus ressuscitou mesmo ou não? Aí o padre, na hora, ficou bravo. E o europeu, geralmente, ele é meio seco, né? Por isso que dá protestante em sala de aula. E tudo mais. Você na regra, vocês não acreditam na virgindade Maria? E vocês não acreditam também na ressurreição de Jesus? Eu falei, não, não, peraí, gente, eu acredito. Eu acredito que Maria era virgem quando eu aluso a Jesus e acredito na ressurreição. Eu só tô querendo entender o critério. Eu só tô querendo entender o critério. Por quê? Vocês dizem que o mar vermelho se abriu e foi um mito. Porque cientificamente falando, é muito difícil falar que o mar se abriu, como a Bíblia menciona, e o povo atravessou ali. Só que cientificamente falando, uma mulher virgem dar a luz a um bebê também é ridículo. Nenhum, nenhum ginecologista vai afirmar isso. Também é ridículo dizer que um homem que morreu, morreu mesmo, não foi paralisia do sono, não. Ele morreu, depois de três dias morto, ele ressuscitou, comeu pão e peixe, ainda subiu pra estratosfera num corpo físico, sabe? Também é ridículo. Então, peraí, qual que é o critério? Pra eu dizer, não, aquilo ali é mito, porque não há nada científico e qualquer teólogo que defenda aquilo tá sendo um fundamentalista, que é a alcunha que se usa pra teólogos mais conservadores. Não, mas Maria realmente deu a luz a Jesus Virgem. Então, assim, Padre Juarez, eu tô discordando, mas com muito respeito por você, que eu não conheço pessoalmente, tá? Eu queria entender qual o critério teológico da Igreja Católica, porque tem muitos teólogos que afirmam que é o mito, o Mar Vermelho, mas afirmam que Maria Virgem não é mito. E Paulo falou, se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé. Esquece tudo. Ah, isso não é, Jair, a gente tinha me escapado. É, Paulo disse, Paulo, o apóstolo Paulo, que era intelectual. Primeiro, pá. Não, 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 Paulo não foi pá. Não foi Paulo? Não, Paulo foi o maior teólogo do Novo Testamento. 75% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. E o cara era, o cara era o cara. Se Paulo estivesse vivo hoje, você estava entrevistando ele aqui. Aí Paulo, o convite. Fica o convite. É, Paulo fica o convite. Entendi, aí você está falando da coisa assim. Paulo falou, se Cristo não ressuscitou, nada aqui faz sentido. Nada faz sentido. Porque tudo é um grande milagre. Exatamente. E Boltzmann, que era um teólogo não católico, Boltzmann era protestante, ele desenvolveu uma ideia protestante no início do século XX, na verdade não veio com ele, você tem antes, desde o século XVIII, alguns teólogos protestantes que começaram a negar a ressurreição de Jesus. Boltzmann, por exemplo, dizia que a ressurreição de Jesus foi uma grande parábola. Olha a explicação que Boltzmann dava. Na verdade, Jesus morreu. E todo mundo pensou que a mensagem dele ia morrer com ele. E a ressurreição é, na verdade, a mensagem é viver. Viver. Então, quando todo mundo pensou que matou Jesus, ele continuou vivo através da pregação. O fato da gente estar falando de Jesus é a ressurreição de Jesus. É, para Boltzmann era isso. Sim. Mas quem nessa época levantou contra esses teólogos protestantes e levantou com aplauso foram os teólogos católicos. Católicos e anglicanos. Você tem um teólogo para N.T. Wright, camarada um gênio, N.T. Wright, ele escreveu um livro dessa grossura sobre a ressurreição de Jesus. Anglicano. Ele é vivo ainda. É um livro muito... É doido demais o negócio. Então, a igreja católica foi muito boa nesse sentido. Só que quando teve o Conselho Vaticano II, a igreja tentou aproximar dessa teologia liberal protestante e aí a igreja começou a afirmar coisas como essa, por exemplo. Não, foi um mito... Então, mas eu acho que o que gera o questionamento e você como arqueólogo, você pode trazer... Foi um zoeiro na sala de aula, isso aí. Foi um BO na sala de aula. Imagina, imagina. E deve estar sendo agora, aqui no comentário.